No vídeo de hoje vou falar como é que está o movimento aqui na nova loja, quase seis horas da noite, já é mais de seis e quarenta, vocês podem ver que já é a noite, as luzes da loja já estão ligadas e o que acontece, perto de fechar já apareceu mais um serviço aqui para fazer que é uma troca de tela. De manhã eu troquei também telas do A10, só do A10 foram duas telas, teve conector, então o que acontece? O movimento está bom, porque em comparação com a outra loja eu tinha bastante clientes lá, só que eu mudei aqui na quarta-feira à noite, comecei a trabalhar na quinta de manhã, porém eu comecei a trabalhar trabalhando mesmo, porque eu ainda estou organizando algumas coisas. Vocês podem ver aqui que a bancada ainda falta, colocar aqui a outra parte, colocar as máquinas em cima, ah, detalhe, ainda tem um aparelho aqui que eu comprei, um certo tamanho. Então o que acontece? Em comparação, eu já achei o movimento bom, porque quando você muda de loja, de ponto, se você não divulgar bastante, demora um certo tempo para que as pessoas comecem a ir a esse novo local, só quando é muito próximo. No meu caso, porque eu mudei bem longe de onde eu estava, porém agora estou no centro, então ficou melhor. Então você que está iniciando a manutenção do celular, mesmo que você trabalhe em casa, um dia você vai ter que ir para uma loja, não precisa ser uma loja grande, mas você tem que pensar em ir para uma loja. Então é claro que não está fácil para ninguém, o dinheiro está pouco, está para uma loja, mas o aparelho celular é algo que ninguém fica sem. Porque se quebra o conector, o cliente precisa carregar, quebra a tela, o cliente precisa mexer no aparelho. E aqui na descrição do vídeo está o link do treinamento online. Eu tive que pausar, porque chegou um cliente agora, para fazer um orçamento do conector e da bateria do celular. Porém no conector, como eu vi que estava carregando, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma limpeza agora, enquanto eu estava gravando, eu pausei, fiz uma limpeza e pedi para ele testar em casa. Se ele ver que não ficou bom, aí ele traz e a gente troca o conector e a bateria ficou dele pinçada. Mas para você ver, mesmo que já estando tarde, já estando sete horas, praticamente, daqui a pouco, sete horas, daqui a uma hora, você vê que a loja tem mal com medo com a loja que é do centro. Como eu ia falando, aqui na descrição está o link do meu treinamento online, para você que está iniciando, ou você que já trabalha com o celular, ainda tem insegurança, fica na dúvida, quero ir para uma loja, não vou, como é que funciona isso. Lá no nosso treinamento, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco como é que você pode fazer, para em breve também estar na sua loja. O link aqui na descrição. Com um só conector que você fizer, você já paga o valor desse treinamento, que pode aumentar a qualquer momento. Então, vou continuar aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Deixe o seu comentário, porque na descrição também eu posso colocar um grupo, para quem está iniciando um grupo no WhatsApp. Então, se de repente você está iniciando, deixe aí o seu comentário, que eu posso deixar o link na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.